E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com Phoenix Point. Galera, primeiro vídeo de 2022, hein? Caramba, que ano louco, hein? Tomara que esse ano não tenha Covid matando todo mundo. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa história, mano. No vídeo passado a gente recuperou um veículo bem aqui. Um veículo que... É um veículo médico que cura a gente. Pra cá, tem uma infestação de bicho, mas eu tenho medo. Tenho medo de ir pra lá e morrer. Acho que eu vou vir pra cá. Explorar essa região aqui. Vamo lá. O que tem pra gente fazer aqui? Eita, o que é isso? Um meteoro? Parece um ovo. Redondinho. É um ovo. A queda do ovo, né? Um ovo. Mount Egg. Hoje cedo o meteoro caiu na terra, causando grande dano. E um pânico... Aos redor, espalhado, volta, sei lá. A queda deixou um gigante e de formato peculiar, pedra celestial de formato peculiar, acima das montanhas. Aham, beleza. Cientistas, religiosos e políticos. Nossa, os caras vão brigar por causa disso. O apelido seria Mount Egg. Montanha do ovo. Caramba, mano. É grandão. Eu pensei que fosse pequeno. É gigante. Beleza. Provavelmente não vai dar pra ir pra lá agora. Opa! The Renegade. Uma facção nova. Beleza. Nossos operativos chegaram perto de vários veículos. Um grupo de refugiados, talvez 20 ou mais. O líder deles é uma mulher chamada Ama Erin. Está precavida a princípio, mas concorda em nos tratar com respeito. Vocês são de Isaia Thompson? Vocês estão com Isaia Thompson? Ele veio aqui alguns dias atrás. Mostrou que era a hora certa de ajudar essas pessoas. Ah! Eu vou reparar o veículo deles, vai. Por que não? Ah, ganhei comida. Olha que legal. Ah, beleza. Aqui era só ajudar pessoas. Então vamos pra esse lugar aqui. Vamos explorar aqui. Opa, o que é isso aqui? É o que é isso aqui? Haven. Ah! É uma espécie de lugar onde tem pessoas escondidas. Dá pra dar trade? Eu posso trocar com eles. Eu posso trocar comida. Não, eu já tenho bastante comida, galera. Tem 600 e pouca comida. 4 de tecnologia. Não, eu não quero não. Eles têm bastante comida. Eu tenho bastante recurso aqui que eles querem, mas eu não vou trocar não. E não, cara. Eu troquei sem querer. Caramba. Pra onde é que a gente explora agora, mano? Vamos continuar a vida pra cá, pra baixo. Lugares que estão próximos. Vamos lá. Opa, o que é isso aqui? Maximiliano, Jeremia e, mano, Friendly. Beleza. Esse é... São várias facções que tem aqui próximo, cara. Tá, eu não vou invadir esse lugar, mano. Seria a coisa certa. Vamos vim pra cá, pra costa? Talvez tenha inimigo pra cá. Opa, a infecção dos bichos está se espalhando, galera. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Produção de comida. Eu vou explorar a zona infectada aqui. É o jeito. Eles sempre estiveram aqui. Local de exploração. Descobrimos um arquivo da Phoenix Project abandonado. O prédio está infestado de bicho. Nossa, mano. Eu vou investigar essa porra. Caramba. Meus soldados perderam vida, mas eu ganhei um monte de material, cara. Beleza. A infecção está espalhando. E aí, cara? O que eu faço agora? Ai, ai. Acho que eu vou... Vim pra cá, pra perto, então. Falta duas... Opa, terminou na autópsia do bicho. Ok. Ah, o que a gente já sabia. The more the disciples of Anu invest into this mutation tech, the further away they will move. Ah, beleza. There is still time to look to reason, not superstition for solutions. To seek answers in human will, instead of submission to the alien. But that time, he is running out. Ah, beleza. Eu pesquisei uma parada que eu precisava aqui. Adiciona... Opa, Shotgun, tecnologia. Cara, é o seguinte. Ah, tem um monte de pesquisas aqui que são... Eu vou deixar da Shotgun, porque ela parece ser melhor. Vai levar um dia também. Ah, os arquivos Phoenix, vai levar sete horas. Tampras, cíplos Janu, Pandora. Bota esse aqui na frente. Bota esse... Depois cíplos Janu. Tá, vamos continuar vindo pra cá. Puts, Catacumbas of Despair. Onde é que fica isso? Caralho, do outro lado do planeta, velho. Location is too far. Isso aqui deve ser DLC, galera. Deve ser DLC, tá muuuito longe. Deve ser DLC, com certeza. Ah, vamos vim pra cá. Ver se tem alguma missão aqui. Opa. Se você está recebendo essa mensagem, responde no canal seguro que eu tenho oferecido. É essencial que a informação que eu estou te dando é mantida confiante. Meu nome não é importante agora, mas eu sou conhecido entre os puros como Subject 24, o 24º volunteer em um programa set up por Tobias West que nos deu esperança. Nós tínhamos uma solução. Uma solução? Um programa secreto que iria o mundo. E no final momento, ele descançou. Nada me preparou para o seu trechamento, o seu cão, seu cão, seu cão. Mas o tento de errar nós tem falado. Falado. É conhecido como Project Purity. Um homem que se deseja de substituir cada um de humanidade de um humano com um controle de prostituição. Quando eu voluntariado para o projeto, eu não tinha nada. Minha toda família, a sua família, que succumbam ao pandora-virus. Eu assisti a minha esposa através de bulletproof glass e ela se tornou em uma abominação. Abominations! Eles estão todos lá, esperando, assistindo. Eu não tinha nada a perder. Além de muitos outros bravos men e meninas, eu me deixei em frente. A lote foi sacrificado. Ele nos empurrou para o limite. Dozens de nós morreram e ficamos mortos, e nós chegamos perto de sucesso. A juggernaut warrior was the final design. More than a soldier. More than a human. With titanium skin impervious to infection. Perfectly pure. Pure! Pure as a smile in winter. As a human should be. There were problems. Total encapsulation created some. Mental instability. Hallucinations. Dreams. Not everyone could take it, but there was no shortage of volunteers to take the program forwards. And then, Tobias West, the coward, the traitor, the small-minded charlatan, pulled the plug. Terrified of what he couldn't understand, the great leader ordered everyone involved with the project killed. Killed! Maybe he thought if he buried us, we buried the truth of his shame along with us. His shame! But we fought back. I and several others managed to escape. For years we remained silent, hiding, running, waiting for the right moment. The right moment. And that moment has come. Has come! Facing a losing battle against Pandora Virus, the weak-minded West has reactivated the old Project purity facilities, and that makes him vulnerable. Phoenix, I am offering you an exchange. I know the location of the facility, and how to get in. You have the firepower. The power! Hailstorms of fire and acid. Raid the lab, and share the attack with us. All this time in hiding has left us damaged and in need of urgent repairs. If you succeed, we will both gain. Humanity gain. We are the pure. The pure! We are the future. Help us, Phoenix. Help our species. Que isso, cara. Beleza. Parece que tem um grupo de seres humanos que foram cobaias de experimentos e foram largados e tentaram exterminar eles pra esconder eles. Acho que eu vou ajudar, mano. E ele tá realmente... Eu vou ajudar, vai. A gente precisa achar ele. This New Jericho Neurotech we've been hearing about, it sounds like a pretty cool technology, really. But has anyone thought about how easily it could be abused by, uh, I don't know, an autocratic leader with delusions of grandeur? É uma possibilidade. It is, isn't it? Sometimes I miss the days when such questions were just science fiction. Tá, beleza. Uh, tem eventos de tempo limitado aqui, então. Deixa eu pensar, então, numa parada aqui. Entrar em contato com os caras ali. Tem 10 dias pra fazer isso. Poderia montar uma nova base? Tá, mas eu vou fazer isso agora não. Deixa eu vir aqui em personal. Eu acho que meus personagens... Ah, dá pra recrutar, galera. Ó, um sniper. Vou recrutar, vai. Custa comida, mas eu vou recrutar. Tá, agora eu não posso mais recrutar ninguém. Eu tenho de ser... Eu só tenho limite pra mais dois personagens. Tá, vamos explorar aqui. Hum, beleza. Buscar pelo vilarejo. Comida. Ah, é o seguinte. Não tem muito o que fazer. Aqui não dá pra vir porque tá longe. Mas aqui dá pra vir. Vamos lá. Aconteceu bastante coisa... Opa, ah, tinha uma pesquisa pra fazer. Randall Symes was the last leader of the Phoenix Project. His great-grandfather had been there when it was founded and he was there to witness its end. When we took back Phoenix Point, we found his notes. In his final days, as the world collapsed around him, he'd been working frantically to understand the Pandora virus. Somewhere in the complicated history of the project, in decades of missions and investigations, there had to be an answer. His notes were damaged. Too many of the files corrupted. but perhaps if we could retrace his steps, we could figure out where his journey had taken him and what the answers he had discovered would mean for us. Beleza, parece que a gente terminou uma pesquisa e a gente tem que descobrir o que esse... o que esse general descobriu, mano. Tá, como isso aqui é DLC, é o seguinte. Como eu tô perto, eu vou explorar isso aqui. Vamos lá. The Sims Retreat. Vamos fazer essa missão aqui. Como eu tô perto, eu vou fazer isso aqui. Eu posso dar deploy em mais um personagem? Ou ele tá... Ah, ele tá na base. Tenho certeza, beleza. O Sniper tá na base. Não tem muito o que mexer aqui. Vamos ver os itens do Omar. Então, tá certo. Ah, tá certo, mano. Vamos com esses itens aqui mesmo. Vai, vambora. Aê, vambora. Vamos chegando. Cadê o grupo? Ué, cadê o grupo, mano? O mouse... Ah, tá. O mouse tava lá na frente. Ah... Obtenha o jornal de Simes. Pera, tem inimigo pra cá. O que eles estão fazendo aqui? Nossa, eu já tô vendo os inimigos daqui. Tá estranho. Targeting. Ok, acho que eu vou só atirar, vai. Cara, eles estão alertados? Eles não estão alerta, esses inimigos. Cara, basta todo mundo indo pra essa direção, por quê? Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Se a gente... Acha o diabo do... Ah, tá aqui em cima o objetivo, galera. Tá aqui em cima. Tá, então vem pra cá com você. Eita, porra, quebrou o vidro. Tá. Pronto para o fogo. Tá, esses bichos vão vir pra cá, porque o objetivo é aqui, mano. Vamos fazer isso. Acho que eu vou só dar o overwatch na direção deles. Eu estou no movimento. Vou mover o Omar pra cá. Dar o overwatch também. Provide o overwatch. Channel aberto. Sofia. Não, Sofia não pode vir pra cá, porque ela vai ficar na frente do cara. Acho que eu vou dar meio que um dash pra cá. Estou no movimento. Enemio em vizual. Ah, meu Deus. Enemio espotado. Eles espotaram a gente ou a gente espotou eles? Ah, vamos só dar o overwatch só. Nessa direção aqui. Agora você... Ative essa habilidade aqui do sniper. Vamos ver quem a gente consegue pegar. Esse aqui, será? Nossa, morreu. Um morreu. Vamos dar o overwatch pra cá com a sniper. Valeu. Anda geral. Anda geral. Anda geral. Eita, porra, pra cá... Ah, não. Toma tiro. Porra, não acertou nenhum. Não acertou nenhum. Aê. Boa. Boa. A pinça dele não vai dar dano. Ok. Beleza. Beleza. Eu não tinha ideia, galera, que ia ter inimigo dentro da casa E isso foi sacanagem comigo Esse inimigo tá bem aqui na frente Deixa eu só... Jacob Confirma o objetivo Não vou arregaçar, Jacob Não queria pensar Ação neutralizada Eu preciso matar o bicho que tá ali dentro Mas não tem visão, olha só que interessante É... Vou mover pra cá Pra poder flanquear o bicho Não acerta o x Nossa, mira tudo na cabeça Vai Caramba, não morreu, cara Faltou pouquinho pra ele morrer Tá, vem pra cá, pra fora, então É, você... Objetivo, né? Pegar o objetivo aqui em cima Não tem nem o que fazer aqui embaixo Beleza Beleza Assegure a retirada de Symes Beleza Agora é só fugir Com o personagem A missão A missão A missão meio que acaba com a retirada dele Provavelmente Acerta o objetivo aqui em cima Acerta o objetivo aqui em cima Porra jogo O jogo fica me trollando, cara Cara, como que eu acerto esse bicho Aqui dá pra acertar? Acertando o objetivo O que é isso? Tomou um tirão no torso Boa Sangramento, pegou ele Pânico Entrou em pânico Olha o tanto que o bicho anda, galera Vou acabar com esse bicho Vamos atirar mesmo assim Nossa, conseguimos ele Recebendo muito e claro Atire nele, Jacob Chute De novo, Jacob Toma Ih, acabou a missão? Easy, galera Easy Pegamos o diário desse tal, desse Sainz, desse general Eu creio que a maioria das facções que a gente encontrou antes dessa missão sejam facções DLC, galera Então eu não vou estar priorizando elas não As a world fell aparte around us, it was difficult not to feel guilty Some chose to be proactive and fight, but not me I came here instead My best weapon is my mind And I need silence to put it to work The history of the phoenix project is a complex tapestry in Russia, Turkey, Britain, Spain Not one unbroken lineage, but a tangle of organizations, each passing the torch to the next with only one goal To protect the human race But protect it from what? Did they know about the Pandora virus? And if so, how? The answers are out there So much has been investigated and collected and analyzed, but it's all scattered, lost I don't know if it's possible to track it all down, but I have to try There's only one thing I'm sure of I can't stay here anymore A gente vai ter que provavelmente checar Tem que repreencher os soldados Pronto Tá, seguinte, tá ok Cadê o lugar que apareceu aqui? Nossa, galera Tem coisa lá em cima Coisa do outro lado do mundo Não tem nem como ir lá Tá muito longe Ah, meu Deus do céu Bezes Tem como construir mais de uma base? Eu não tenho ideia Tem como Tá, seguinte A gente olha a metade dos lugares aqui Tem muito o que fazer aqui nesse lugar aqui A gente pode voltar a base Deixa eu adicionar uns pontos aos personagens aqui Hum, healer Não, não quero isso não Ah, dá pra escolher uma classe secundária Olha que legal O Jacob poderia virar, sei lá Um cara com uma shotgun Qual que é o outro? A Sofia A Sofia pode escolher uma classe secundária Olha só Cara, eu sempre vi a Sofia como uma espécie de suporte Não o Jacob, tá ligado? Mas acho que eu vou botar o Jacob de healer, né? Mais bônus de healing e willpower Vou colocar aqui Agora a Sofia Acho que eu posso pegar aqui uma Escolher uma classe secundária Vamos dar uma olhada, vai Sniper e Heavy Ah, não, não Não quero ser Sniper pela não Não, não, não Agora que eu pensei Deixa do jeito que tá Ahn Bônus Mais 20% de mira Menos 15% de percepção Não sei no que que percepção vai ajudar essa personagem, mano Sinceramente Acho que eu vou pegar isso aqui e vai Brogman Que problema não E Farsighted Eu ganhei percepção Perception Range Vem que a gente recupera, né? Cai elas por elas Beleza Bom, o seguinte Tá A gente pode ir até o lugar aqui Que é mais uma missão Eu acho que seria a melhor coisa pra gente fazer Vamos lá Entrar em contato com os caras lá Robôs Undefendable O cara número 24 Nos deu a localização de New Jericho Conduzindo experimentos em humanos aprimorados Tá bom O objetivo é chegar Até o local da pesquisa Beleza Não tem necessidade de exterminar todo mundo Beleza Vamos dar uma olhada aqui nos itens Jacob vai Ele tá com um itiner Acho que eu vou fazer mais um kit médico pro Jacob Leva dois kits médicos Acho que tá bom Sofia Tá bom também Do jeito que tá Você deixa do jeito que tá também Nem kit médico ele usa, mano Não tira nada mesmo Tá, vambora Vamos dar deploy Aí Vambora Será que aquele Subject 24 Tava falando a verdade pra gente? Vou ver as pesquisas Tá Tem pesquisa aqui As duas estão aqui embaixo Bom, vambora então Vamos vim pra cá primeiro Enemy spotted Onde tem inimigo? Ah, beleza Tá, eu não preciso matar os inimigos Acho que eu só preciso roubar as pesquisas e vazar, não é? Eu tô ligado, acho que é só isso Matar os inimigos seria uma coisa errada Até porque eles não são inimigos, eles são guardas do laboratório, né? Puxando em Hum Vou pensar aqui, mano Vim pra esse lado aqui Vamos meio que fazer essa missão rápido Pra chance de dar merda ser bem, mano O meu Nossa Será que vai ter inimigo pra cá, mano? Aí, aí 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 é foda Hum São três só, mano Um, dois, três Eu não preciso pegar tudo aqui Tá, deixa eu ver aqui Ah Vim pra cá com o dash O meu medo é entrar aqui Tem inimigo aqui Vamos entrar, vai Tá, vamos vir pra esse lado aqui Meio que a gente ficar fora do alcance dos inimigos Você Você, meu caro amigo Mova-se pra cá Pra cima Caso precisar atirar em alguém Você atira Protege a entrada Não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu vou gritar, vai Não, não vou gritar, não vou guardar A melhor parte do trabalho. Vamos mostrar para eles o que nós podemos fazer. Estamos mudando para as coordenadas. Recebendo muito e claro. Vamos sair. Tá bom, vai levar uns três turnos provavelmente. Estou muito aí, maluco. Você atirou em mim, você vai tomar tiro também. Desculpa. Danifiquei o equipamento dele. Fudeu. Vamos vir para cá. Está mais difícil deles me acertar. Você está hackeando. Você também. Tem sniper. Vamos vir para cá, vai. Torço, elmo. Vou atirar na cabeça, mano. Está muito perto. Toma. Beleza. Morrer ele não vai, né? Provavelmente ele não vai morrer. Acho que ele morreu por sangramento. Não, não morreu não. Opa, curaram ele. Beleza. Ele gastou tudo em kit médico. Caramba, mano. Que exagero. Percebendo. Está hackeando ainda? Leva quanto tempo para hackear esse troço? Beleza, vai ficar hackeando então o tempo que precisar. Estão atingindo. Vamos atirar nesses caras aqui então. Se der um mole, vai tomar tiro, otário. Toma. Ele está dazed. Ih, eu não vou conseguir me mover. Droga. Tá, está hackeando aqui. Está hackeando aqui. Esse é outro cara aqui com tiro na cabeça. Não dá para matar ele. Infelizmente ele não vai morrer. Acquiringar target. Só atirar no outro maluco ali então. Já te faço habilidade aqui? E aí quando o outro maluco virar em mim, eu dou um Overwatch nele. Não dá tiro de pistola. Custa zero action points. Custa tipo zero action points. Agora vai custar um. Tive que matar. Infelizmente tive que matar ele. Tá, vamos correr para cá para dentro. Pode a gente dar Overwatch nessa direção. Dá Overwatch aqui. Passou aqui o automático de pistola. Um. Protegindo a humanidade. Flutem's on the move. Hum, vai tomar. Nice. Errou, cuzão. Ha 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 ha. Ih, tomara que eu não tome tiro. Beleza, acabou o turno dele. Cara, vocês ainda estão hackeando essa merda. Ah, acabou. Acabou. Consegui aqui ó. 3 de 3. Beleza. Pra onde que evacua? Eu não tenho ideia. Pra cá não é, pra cá não é, pra cá não é. Pra onde que evacua os personagens? Galera, eu tô confuso agora, galera. Ah, é pra cá. Pra esse lado aqui. Beleza. Tá, seguinte. Corre pra cá. Corre pra cá. Acho que o certo é só ir evacuar, mano. Não precisa matar todos os soldados, né? Vai pra cá. O melhor que eu posso fazer aqui é correr, mano. Eu não quero ter que lutar contra todos os soldados. Não. Pode ser que eu perca alguma reputação com esses soldados. Então, lutar contra todos eles eu não tô afim, não. Vem pra cá. Confirma o target. Ah, esse aqui vai tomar, mano. Eu só vou tirar ponto desse aqui. Não vou tirar do outro. É sacanagem. Eu não vou acertar aquele outro cara, mano. Eu duvido que eu acerte aquele outro cara. Esse aqui eu acerto. Eita porra. Eu acerto mais aquele outro do que esse aqui. Não. Eu acerto esse aqui. Vou dar chute só. Normal. Boa. Fazed. Acho que eu vou tirar ponto dela, vai. Warcry. Tem um gritão na cara dela. Do bracinho? Será que eu dou dano? Ah, mano. Como é que você errou? Não. No bracinho. Será que eu dou dano? Ah, mano. Ah, mano. Tá bom. Vai snipar então. Pronto. Que grito foi esse, mano? Porra de grito. Que mod foi esse, mano? Dá pra atirar daqui? Tá, hein, galera. Eu vou atirar mesmo assim. Vai gastar uns pontinhos e eu vou correr agora. Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer, não. Beleza. Ih, reforços. Cara, aqui tá de sacanagem. Beleza, acertou o meu sniper. Ih, inimigo atrás. Fudeu. Acertou o meu sniper. Acertou o meu sniper. O inimigo acertou. Oh! Ele vai morrer, ele vai morrer por sangramento. Por sangramento. Tá, então eu vou correr pra cá. Não vai acertar. Eu duvido, mas vale a pena atirar. Não vai acertar. Eu duvido, mas vale a pena atirar. Eu não consegui conectar o tiro. Nossa, nenhum tiro. Beleza. Acho que eu vou só pular pra cá, mano. Isso pode funcionar. Vou pular pra lá pra dar cobertura pro grupo. Pro grupo conseguir fugir. Opa, tem um sniper ali, mano. Que perigoso isso. Bem perigoso aquele sniper ali. A Irina vem pra cá. A Irina vem pra cá. Dá um tiro. Eu matou o cara. Vem pra cá. Não acontece um Overwatch nessa direção. Acho que não vale a pena não. A porta. Eu consegui acertar. Eu consegui acertar. Eu vou só correr pra cá, mano. Pra ir embora de uma vez daqui. Espero que eu não me deixo exposto. Vambora. Sabe preparado pra morrer. Nossa, danificou. Eu danifiquei. Eu danifiquei a arma dele. Ele danificou a minha. Eu danifiquei a dele. A puta puta. É o Sniper Acabou o Overwatch, mano Beleza Recebendo escuro e claro Estão prontos para o fogo Eu não acerto essa mulher Será que eu acerto? Vamos lá, vamos no torso Nossa, acertei Estou prontos para o fogo Vou atirar com a pistola agora Ah, errou Vamos de novo Nossa, cara Parque de fogo Estou prontos para o fogo Estou em Overwatch Estou prontos para o fogo Boa Você Caramba, agora Estou pensando, galera Vou fazer o seguinte Eu vou pular para cá Para perto do carro Aqui Errou Errou Passa Usou o Magic Kit Não vai andar Esse personagem Não vai andar Quer dizer, ele vai andar Mas não vai atirar O Sniper pode até Arriscar um tiro Beleza, segurou Tenha um pouco de 3 armadilhas Ah Ah Channel aberto Boa Corre Irina Bora E aí, mano, eu não acerto esse cara, não. Acho que eu vou só recuar, só. Vambora. Bora. Acabou a missão. GG. Precisamos matar muita gente, não. Cara, é isso, galera. Vamos voltar pra base. Bastos aposta da Kiri. É o direito de ser ensinado, mesmo por um inimigo. Mesmo se eles não são colegas e traidores. A pesquisa que nós obtemos é mais do que um set de upgrades. É o primeiro passo em reclamar o planeta. Mas a humanidade vai ser nascida de novo. E essa vez, o cúmero vai mostrar o caminho. A gente pode entrar em contato com eles. Eles vão estar puto com a gente, mas a gente pode entrar em contato com eles. Vamos colocar na lista aqui de pesquisas. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, então, mano. Conseguiu ir lá roubar a tecnologia dos caras que estavam fazendo pesquisa com pureza humana, tentando melhorar os soldados. E é isso aí. Caiu esse meteoro aqui. Esse é o primeiro vídeo de 2022. E, caralho, tomara que o canal cresça. Falou, tchau.